Aí, Mirandópolis venceu, caramba! Ih, aí, rapaz, né? Quem diria de Mirandópolis para o mundo, moleque? Rapi Maria! Pena que não é nossa, né, pai? Fala, galera! Começando mais um vídeo pra vocês, direto ao Instituto Japão. Vídeo de hoje eu quero apresentar pra vocês essa máquina que eu peguei, né? Mas eu aluguei, não comprei, não. Calma, é, calma, deixa eu segurar o Xandão. Essa máquina que nós alugamos para passar as férias aqui em Okinawa. Okinawa é uma ilhazinha separada da ilha principal do Japão. E, né, alugamos essa máquina. Eu vou mostrar pra vocês ela agora em detalhe, entendeu? Mas nem estourei a roda, porra! Ai, caraca, velho! Bom, vamos apresentar o carro aí pra vocês, né? Só lembrando que estamos aqui nesta ilha maravilhosa. Alugamos essa casa aqui também. Fiquem atentos no meu canal que vocês vão ver o vídeo dessa casa, da viagem toda, né? Mas o vídeo, sempre eu gosto quando eu venho pra Okinawa, fazer o primeiro vídeo mostrando o carro que eu alugo. Eu já aluguei uma Hammer a primeira vez, a segunda vez aluguei uma Evoque conversível. E agora a terceira vez eu quis alugar esta caminhonete que é uma F-150 Raptor, né? É uma caminhonete que eu sempre achei muito top. Sempre gostei demais dessa caminhonete. Ela é um porte grande, né? É tipo, comparado com ela, tem a Tundra da Toyota, que eu acho que é o mesmo porte. Ela é acima da Hilux, dessas outras picape, entendeu? Eu não sei direito as especificações. Tem vários já vídeos dessa caminhonete no YouTube com os caras explicando todos os detalhes. O meu vídeo aqui vai ser mais pra mostrar mesmo e mostrar do meu jeito. Não vou falar assim, ah, é tanta cilindrada que eu não manjo. Então vou mostrar o carro do jeito que eu sei mostrar, beleza? Mas vamos aí então. Já falei o nome do carro, eu não sei que ano que é, mas ele não é do último modelo não. Deve ser assim uns 5, 6 anos de uso esse carro, entendeu? Ford Raptor 150, azul. Vocês estão vendo aí. O carro é gigantesco, né? Eu sei das medidas mais ou menos. Se eu não me engano, ela tem 5,80m de comprimento por 2 e alguma coisa de largura, tá? É um carro muito grande. Quer ver quanto se passa daqui, ó? Vamos ver. Um, dois, três, quatro, cinco. É quase 6 metros de carro, véi. De largura. Vamos ver mais ou menos aqui. Um, dois. Deve ter uns 2,5 de largura. Ah, braba. Você tá doido. Se eu não me engano, ela é 5,7, véi. É um motor nos 400 e poucos cavalos. Se eu não me engano. Eu vi vários tutoriais dela na internet, mas agora eu esqueci pra falar pra vocês, entendeu? Pneuzão BF Goldrich. Pneu 3157017. Suspensão do bagulho. Já vem assim, se eu não me engano, já vem assim de fábrica. Suspensão zona pesada. Olha a traseira. Dois escapamentão. Violento. Essa aqui já tá com engate ali. Top demais, véi. O tamanho dessa caçamba é inacreditável. É muito grande. É que pelo vídeo, cara, não dá pra ter noção. Eu assisti os vídeos no YouTube aí. Mas a hora que chegou perto do carro, assim, pessoalmente, eu fiquei admirado. Falei, caramba. Vamos começar aqui mostrando por trás, né? Como é um carro de aluguel, ele tá um pouco sujo já, que a gente já tá com ele há um dia. E, assim, caramba, a porta abre bem. Olha o tanto que abre essa porta. Você tá doido. Aquele naipe. Estribão, Raptor. O espaço que tem aqui atrás, que eu achei cabuloso. Vamos entrar aqui, ó. Vamos ver o que que tem. Ó, eu tenho 1,85m, tá? Ó, o espaço que sobra aqui, ó. E o banco tá regulado pra mim. Tá? Então sobra muito espaço aqui. Até quem vai aqui no meio, o espaço é bom, né? Aqui atrás, ó, aquece os bancos também. Tem uma tomadinha aqui, ó. É acendedor de cigarro, né? Eu acho. O que que é isso aqui? Entrada USB, ó. Tem outra, outra negócio aqui, ó. Esse aqui não quer abrir. Mas tá escrito aí, ó. A C-110. Uma tomada aí. Entendeu? Saída de ar aqui. Vamos ver. Vamos ver aqui o encosto do... Do porta-copo. Tem aqui. Não tem? Ah, não tem sim, pô. Aí, ó. Porta-copo aqui, ó. Brabo. Entendeu? Mano, aqui atrás o encosto é bem confortável. Não é igual das outras caminhonetes menores. O espaço pra cabeça aqui, ó. Ainda sobra uns quatro, cinco dedos, ó. Né? E eu que sou alto, hein? Então, achei bem bacana o espaço. Tem cinto pros três passageiros aqui atrás. Bem bacana, hein? Que caminhonete maravilhosa. Quem sabe um dia, né, pai? Quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia, né? Não dá condição de ter uma dessa. Por enquanto, a gente aluga. Porque um carro desse aqui no Japão, andei pesquisando os preços meio por cima. Zera. Tá em torno de 15 milhões de ienes. E usada, mais ou menos uns 10, 11 milhões. E ainda é muito dinheiro pra mim. Não dá. Entendeu? Olha que interessante aqui, ó. Tem senha. Só que eu não sei como mexe. Então, eu não vou mexer. Entendeu? Aqui à frente. Vamos ver. Tem esse detalhe aqui, ó. Em carbono, que eu achei top. Os controles do vidro, do retrovisor. Tem memória no banco, né? Você regula aqui o seu banco do jeito que você quer. Você trava a memória aqui. Depois outra pessoa vem e põe o número dela. Top isso. Facilita bem. E eu que não gosto que fica mudando o meu banco de lugar. Só apertar ali que ele volta na posição. Banco elétrico, né? Todos os comandos aqui. Ford Performance. Brabíssimo. Sabe uma parada que eu achei interessante nesse carro, ó? Ele dá pra você regular a altura do pedal do freio. Então, esse botão aqui, ó. Você abaixa ou levanta o pedal do freio. Eu nunca tinha visto isso. Esse aqui é o botão do freio de mão. Que é aqui no botãozinho, né? Aqui, a parada da luz. É muito botão, véi. Esse aqui eu não sei pra que que é também. Esse aqui eu não faço ideia. A pressão que esse aqui foi adaptado a alguma coisa aqui, esse botão. Volante elétrico. Controle dele. Vamos adentrar na máquina. Rapaz de céu, véi. Olha esse volante aqui. Quanto botão que tem. O cara tem que fazer o curso de um mês e meio pra saber mexer nesse carro tudo, viu? Que é muito botão, véi. Aqui, do ar, do mídia. 4x4. Olha quantas opções de 4x4 que tem. 4A, não faço ideia. 4H também não. 4L, eu sei que é 4x4 reduzida, né? Trabalho diferencial traseiro. Entendeu? Tem opção também, esse carro pra puxar guincho, ó. Trailer, backup. Pra puxar trailer. Aquele gigantão. Tem essa opção aqui, mas pra que serve também não sei. Muito botão. Caramba. Top da galáxia. Ó, ó o caminhão. Olha só. Cabeça de cobra. Porta-copa aqui. Porta-moeda. Ó o tamanho do bagulho do console do meio. Gigantesco. Olha aí. As moedinhas ali. Porta-copa aqui. Ó os bancos. Couro. De boa qualidade. Raptor. Brabíssima. Ó o detalhe em carbono aqui também. O porta-luvas. Ali onde vai o aparelho do ETC, né? Que é o cartão sem parar aqui do Japão. Cara, até o banco do passageiro tem... Não, o que é aquilo lá? Trava? Ah, não sei. Esquece. Isso aqui é a adaptação que fizeram aí. Não sei por quê. Entendeu? E aqui em cima, velho. Aqui em cima tem botão até no... No para-sol aqui, ó. Pra que que serve eu não faço ideia. Como eu já falei, tem vários tutoriais desse carro na internet. Dá uma procurada aí. Eu vou mostrar do meu jeito. Do meu jeitão. Ó o tanto de botão que tem aqui, ó. Ó. Ó o tanto de botão. Parece negócio de avião, velho. Aqui também tem. Aqui é o do teto. Já já nós abre o teto pra vocês verem. Aqui, ó. Esse botão achei da hora. Esse botão, ele abre a janelinha lá de trás. Quer ver? Vamos ligar o carro aqui, ó. Fora o ronco, né? O ronco do bagulho é absurdo. Ó. Olha. Olha o tanto de coisa que tem ali. Vou ter que pôr o cinto aqui. Senão vai ficar pitando ou não? Não. Ó. Multimídia ligada. Quer ver? Eu vou apertar esse botão aqui, ó. Vai abrir a janelinha lá atrás, ó. Ó que massa. Ó. Muito louco, né? Vamos abrir o teto? Vamos abrir o teto pra vocês verem. Aqui, ó. O teto tá um panorâmico. Ó. Mano, eu tô encanado pra onde que vai esse teto todo, velho. Porque não tem nem espaço pra ele recolher lá pra dentro, ó. Engenharia. O cara que fez isso aí é um gênio. Olha lá, ó. Onde vai esse teto? Ele encoi. Abriu ali panorâmico tudo. Aí dá pra levantar essa parte aqui, né? Vamos ver se nós levantar ela. Onde que é? Acho que é aqui. Vamos ver. Ah, velho. Aqui dá mala, hein? Ó. Eu vou andar assim hoje. Tá ligado. Tá ligado, meu parceiro. Ó o roncão. Ó. Tá, pega. Eu vou lá fora pra vocês ouvirem o barulho da criança. Tô gravando sozinho aqui, então não dá pra pedir pra alguém acelerar. Ó. Ó. Ó, vou, 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 vou. Muito louco, velho. Desligar o trem aqui. Vamos abrir o capô pra não ir ver. Vamos abrir o capô ali. Vai dar uma olhada. Depois de meia hora eu consegui achar o puxador. Onde que é aqui, ó. Porra. Mas, enfim. Ó o tamanho do motor. Tá sujo, né? Carro de aluguel. Rapaz, Eco Busch. Aí, ó. Fechar aqui. Vou mostrar a caçamba lá pra vocês. Olha a frente desse carro, velho. Que coisa mais linda. No Brasil, os caras que tem a Ford Ranger, né? Tem um kit que você troca a frente inteira da Ford Ranger, as laterais. E fica igual essa Raptor, tá? A frente, a lateral lá. Só que assim, fica igual, mas o tamanho é diferente, né? A Raptor original é bem maior do que a Ranger. Mas, porra, já fica top, viu? Vi várias Ranger lá já com esse kit. Bom, vamos aqui ao par de trás. Como é que abre a caçamba? Ó, tem câmera aqui também. Tem câmera pra todo lado. Aqui, ó. Vamos abrir aqui, ó. Vamos ver se ela desce devagarzinho. Desce. E tem uma coisa que eu achei bastante Nutella aqui, viu, velho? Não é nada raiz. Ó, pra você subir na caçamba, você puxa essa escada. E ainda pra te ajudar a subir, tem um apoio de braço aqui, ó. De mão, ó. Ó que Nutellice. Isso aqui é a cara do meu amigo Vandinho. Aí, Vandinho. Só a cara isso aqui, ó. Pisou aqui, apoiou aqui e subiu, pai. Ó o tamanho da caçamba. Ó aqui de cima. Tentão solar. Pra bem gigantesca, velho. A caçamba enorme. Você tá duvido? Desceu aqui, desceu aqui. Pra recolher. Você abaixa isso aqui primeiro, ó. Aperta o botãozinho que tem aqui. Abaixa esse. Aí puxa isso aqui pra baixo. Ele vem. Aí você volta ele pra lá. A escadinha você levanta aqui. Fia pra dentro. Pronto. Empurra a porta. Vamos ver se é pesada leve, hein. Porta não é pesada, não. Coisa linda, rapaz. Só isso aí. Você tá doido. Enfim, galera. Esse é o carro que eu aluguei, né. Eu aluguei pela internet. É a loja que se chama Direct... Directs... Directs Japan... Não, Directs Okinawa. Onde foi alugado. Tá? Essa aluga aqui dos caras, ó. DX. Directs. Rentacar Okinawa. Se alguém quiser. E... Quanto que foi? Eu paguei quatro dias com ela. 135 mil ienes. Tá? Não é um valor muito barato. Mas como eu queria muito alugar esse carro. Pra ter a emoção de pilotar. Como que eu sei que eu não vou comprar um desse tão cedo na minha vida. Então eu falei, pelo menos eu tenho a chance de alugar. Eu vou alugar pra sentir a pressão, né. Então eu paguei um pouco caro quatro dias. 135 mil. Só que eu acho que também isso varia. Da época do ano, né. Então se você vir fora de época. Talvez seja mais barato. Tá? E quanto que dá em reais isso? Faz a conta aí galera. Tô meio por fora do real. Mas eu acredito que vai dar 135 mil. Eu acredito que dê aí. Uns... Dois mil, três mil reais. Alguma coisa assim. Olha a suspensão desse carro, véi. Aqui de baixo. Ele é muito confortável. Essa caminhonete, ela foi preparada. Preparada não. O intuito dessa caminhonete é você fazer o off-road com conforto, né. Potência, conforto. Você pode entrar na terra, fazer curva. Ela tem um monte de controle de estabilidade, de tração. Né. Eu já vi o vídeo dos caras. Os caras faz... Correndo mesmo as curvas na terra. E o bagulho segura, véi. Entendeu? Aqui, faltou uma luz aqui, né. Aqui, as que eu vi, tinha a luz. Aqui, tá faltando. Mas... Isso aí. Essa... Foi a Ford 150 Raptor. Que eu aluguei pra passar quatro dias aqui em Okinawa. Né. Nesse lugar maravilhoso. Nessa casa top. Como eu falei no início. Vocês vão ver o vídeo dessa casa aí. Vocês vão ver o vídeo da minha vinda pra cá. Desde o aeroporto. Tudo, né. Vai ser vários vídeos desse... Dessa minha viagem. Ó o visual. Topzera. Saí daqui que tá ventando. Não percam aí todos os vídeos, véi. Que as minhas viagens pro final. Sempre eu procuro fazer bastante vídeo pra mostrar pra vocês. Né. É. Como que é bonito aqui. E... Pra quem quer vir também. Tira alguma curiosidade, né. Basicamente é isso. Demorou? Bom. O vídeo foi esse. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Comenta aí o que vocês acharam. Né. E não percam todos os vídeos aqui da sequência. Que todos vão ser top da galáxia. Demorou? Abraço pra todos vocês. Que todos tenham feliz ano novo aí. Já passou mesmo, né. Já virou. Mas... Desejando aí de primeira mão. Feliz ano novo pra todo mundo. Tamo junto. E... É nóis. Tchau. 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 Tchau.